Pega a bola, pega a bola! Calma! Não, calma! Vai, Bernardo! Boa, garoto! Nós vamos fazer um treino de saque e saída de ataque, tá bom? Só que hoje vem um atleta novo contratado. Ele já jogou, ele fez parte do elenco há algum tempo atrás e eu queria que vocês recebessem ele com uma salva de palmas, ok? Pode vir, meu amigo! Uma salva de palmas? Pessoal, hoje a gente está aqui com o treinador Reis, com a seleção Santista de vôlei, feminina, né? E a gente vai acompanhar um pouquinho do treino delas, não é isso, treinador? Perfeito! Vai treinar com a gente, não vai? É isso aí, bora lá! Consegue levantar? Consigo levantar! Então vai jogar de levantador hoje! Tá bom! O que você acha? Beleza, vamos lá! Levantador, levantador! Ih, caraca! Pessoal, por favor, saca dirigido nele aqui! Pelo amor de Deus, eu não enxergo nada! Vai lá, vai lá atrás da bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola! Calma! Calma! Muita calma! Você não espera a bola chegar a você, você vai atrás da bola, tá? Tá! Muita pressão, muita pressão! Vai lá, vai lá! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Vai lá, meu amigo, agora é com você! Opa! Eu errei! Escuta, eu vejo você com o futuro, tá? Você se movimenta antes, pra poder chegar na bola e depois você vai poder levantar! Tá! Ele falou que eu tenho futuro, pelo menos! Eu não sei fazer isso! Ô, berador, berador! Chega, chega, chega! Vem aqui comigo, bora, bora! Vamos aquecer, tá muito devagar aí! Vem aqui pro cantinho, vamos trabalhar esse físico! Você vai fazer dez agachamentos e depois dez agachamentos com salto! Olha lá! Eu achei que ia ser fácil! Não vale roubar na contagem, tá? Se roubar na contagem vai dobrar! Vai! Agacha! Um, vai! Dois, isso! Agacha! Isso aí! Bora, bora, aterrissa! Dois! Tá ótimo! Fechou? Deita! Pode deitar, deita no chão, sobe o tronco em direção ao joelho! Mas não dá tudo, não! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Vem, sobe, sobe! Não dá! Vai! Aí, garoto! Bora! Metade do treino é meu, hein! Abre tudo, bora! Vai! Um, dois! Aqueceu! Aquecido! Bora lá, vamos lá, voltar! Coração! Tá batendo! Então tá batendo, tá saudável! Cansado já! Tô cansado legal! Vai, Bernardo! Corre! Goa, garoto! Aí, ó! Jogador! Goa! Ae! Você vai atrás da tola, gente! Vai na mão, mas vem atrás do seu, tá bom? Beleza! Tenha calma comigo, hein! E eu tô aqui com a Thay, que é do time, eu já dei umas dicas pra ela como é que joga e tal, mas agora a gente vai conversar um pouquinho. Thay, como é que é essa rotina de atleta? A rotina é bem corrida, na verdade. A gente saiu de casa, né? A maioria mora no alojamento. Eu tô na escola ainda, então a gente tem o Sasai com o nosso motorista, ele passa lá em casa todo dia de manhã. A gente vai pra escola, a gente almoça bem rápido pra chegar aqui no Inter e começar a treinar já. A gente fica a tarde toda aqui treinando. E agora eu também tô aqui com a Heloise, que também é atleta aqui do time. Porque sabe que vocês mandam bem na competição. Não, a gente faz o nosso melhor, né? Jogar ali na hora que a gente vê que é quem. Mas assim, a gente teve dois títulos agora. É o primeiro lugar nos Jogos da Juventude e o primeiro lugar nos Jogos Abertos do Interior, eu acho o nome dele. Quando vocês viajam, como é que é? Vocês têm hotel? Como é que é a estrutura? Ó, nas duas últimas competições a gente fica em alojamentos, mas são alojamentos muito bem estruturados. O último que a gente ficou foi pela FUPS. Alimentação incrível. Gente, acompanhe o Instagram deles, foi excelente o buffet. Nossa, eu comi pra caramba. E assim... Pô, isso não me chamam, né? Só me chamam pra vir treinar. Luna, me sopraram aqui que você é do Rio. Por que você veio pra Santos jogar vôlei e o que você tá achando aqui da cidade? Ah, eu era do Rio, né? Como você já disse, São Paulo tem um campo muito maior de vôlei. E Santos, pra ser sincera, tô apaixonada pela cidade. Me conta, o que você achou dessa estrutura? Olha, eu comecei a jogar em 2018. Acho que de todos os clubes que eu já passei, é a melhor estrutura que eu já tive. A comida é muito boa, o ônibus, a gente anda de ônibus e vã. Vã na cidade e ônibus pra viagem. E agora eu já tô aqui com o treinador Reis, que vai contar um pouquinho mais pra gente sobre essa estrutura em parceria com a FUPES. Essa comissão técnica que tá conosco aqui. Mas você passa, mas passa, mas tem que treinar bastante. Na média? Na média, dá pra conseguir. Então acho que eu vou começar, né? Vai que a gente quer seguir essa carreira, né? Eu acho que você deve merecer, deve fazer isso aí, poxa. Então beleza, valeu professor. E aí, gostou? Quer se tornar uma profissional também? Ó, siga as dicas que eles deram. Quem sabe um dia você não se torna uma campeã. Olha, eu, um quase profissional, tive um pouco de dificuldade, mas vale muito a pena. E aí, gostou do vídeo? Tem muito mais conteúdo pra você. Se você perdeu o primeiro episódio com a lutadora do UFC Tainara Lisboa, é só clicar no perfil e assistir. Tchau!